E aí pessoal, aqui é a Metal Bear, bem-vindos de volta a Let's Play Prison Architect, o sétimo episódio aí da série. Vamos continuar a construir nossa prisão. No último episódio a gente expandiu bastante essa área aqui, porque a gente vai fazer uma outra área de celas, um outro pátio. Se não me engano é uma capela e não lembro o que era para cá, vou ter que dar uma olhada no vídeo anterior. Enfim, mas já vamos começar a trabalhar. Vamos demolir essas paredes aqui, claro. Na verdade é essa não, vamos deixar essa aí por enquanto. Eu aprendi que a locação liberado é para quando a gente, enquanto a gente está trabalhando, deixar liberado para os nossos indivíduos. Por que esse servo, será que esse servo não está conectado no sistema de segurança? Conectar. Não estava conectado. Bom, agora está. Tem quatro servos, quatro portas controladas lá pelo sistema de segurança. Então, beleza. Vamos começar a construir aqui nossas paredes de tijolo. Fechar isso aqui de cá, fechar isso aqui de cá. Eu quero que isso aqui seja uma capela e a outra sala seja o quê? Não me recordo. Não lembro o que eu queria fazer aqui. Bom, eu sei que aqui eu quero fazer a área da prisão mesmo. Então, vai ter que ter uma porta ou uma parede aqui, fechando de fora a fora. Outra parede de cá. Enfim, vai ser bastante parede para a gente construir. Eu vou colocar esse corredor de cá. Não, corredor de cá não. A abertura de cá. Para colocar a porta daqui mesmo. A gente faz a abertura das portas todas. Vamos fechar isso aqui. Beleza, a gente faz a abertura da porta de novo. Aqui dentro, se não me engano, vai ser a cantina, né? A cantina desse pessoal. Ah, eu queria fazer uma cozinha aqui, né? Acho que essa era uma das minhas ideias. Se eu não estou variando completamente. Certo, depois a gente vê isso aí. Vamos lá, trabalho chato. Ficar colocando esse tanto de parede, né? Mas é basicamente o que o Prison Architect é. Você é um arquiteto, então... O que o Architect faz? Constrói parede. Ou melhor, desenha parede, né? Os pedreiros e os engenheiros civis vêm aqui construir a parede para mim. Certo. Vou fechar isso aqui. Abrir, abrir. Eu tenho a impressão de que o que eu fiz não era completamente necessário tampar esses buracos aqui. Porque como a gente colocou isso aqui tudo como liberado. Ou melhor, era para ser. A gente ia ter... Ai, sai. Não. Liberado. Deixa eu parar aqui e colocar os objetos certos. A porta de barra. Uma porta de barra grande. Mais uma porta de barra grande aqui. O que isso aqui vai ser? Solitário. Eu tenho que lembrar exatamente o que é. Podia ter como anotar dentro do jogo. Enfim. Tem como colocar setor, por exemplo, escritório aqui? Não. Então, não tem como eu anotar de jeito nenhum. Tá. Eu preciso de uma porta do lado de cá. Uma porta aqui já tem. Beleza. Inclusive, essa porta aqui é de barra. Por que é de barra? Que droga. Eu não lembro o que eu ia fazer aqui em cima. Por que vocês estão dando a volta gigante? Ah, porque aqui não tem porta? Tem. Tem. Tem uma porta aqui que ele vai colocar agora. Fechou. Então, coloca essa porta aí. Vamos começar a trabalhar. A gente precisa de uma porta de cá também. Isso aqui vai ser a nossa cantina. Então, vamos colocar duas... Não, duas portas não. Para quê? Uma porta só. Eventualmente, a gente vê o que faz ali. Isso aqui, gente, será que é outra solitária? Acho que eu não preciso de tanta gente assim na solitária, né? Acho que não. Então, vamos demolir essa porta. Descartar. Esse servo desmontar. E essa parede a gente vai demolir. Daí, eu vou construir um servo. Que não é aí, é aqui. Vou construir um servo aqui. Para controlar essa porta sem precisar ter esse guarda aqui. A gente vai controlar pelo monitor ali embaixo. A gente está perdendo muito dinheiro por dia. Com comida, salário dos funcionários, salário dos guardas. Mais 3.600 de guardas. A gente precisa de mais detentos. Vamos ver se a gente contrata... Contrato é ótimo, né? Vamos ver se a gente chama... Mais... 6, 7 detentos. 7 detentos. Vamos ganhar um pouquinho de dinheiro. 6.000 aí. E vai ganhar um pouquinho de dinheiro por dia. Esse objeto... Essa porta aqui... A gente vai desfazer. Descartar. E a gente vai colocar uma parede de tijolo aqui no lugar dela. Eventualmente, né? Assim que a gente... Tiver demolido o lugar dela. Na verdade, era para ser parede de concreto, né? Aqui dentro. Ah, minhas ideias, minhas ideias, minhas ideias. Aumenta a capacidade prisional para 50. Até agora não está a capacidade prisional de 50. E outra. Até agora não tem cabo elétrico rodando aqui tudo. Tá, agora tem. Ok, vamos construir essas células já. Cadê? Sela, sela, sela. Cara, é sério que você está perdido aí? Pode colocar uma porta de barra aqui, meu amigo. Inclusive, já pode colocar todas as portas. Acho bom que aquele carinha ali em cima, se vocês prestarem atenção, ele tirou a porta de barra do bolso dele. Porque ele estava sozinho, preso na sala. Aí eu mando ele construir uma porta de barra, ele vem... Ah, tinha uma aqui. Isso que eu vou ver é engraçado. Tá, infelizmente eu fiz besteira aqui, porque o cabo elétrico não vai passar. A gente constrói o cabo elétrico de cá. Na verdade... O certo seria construir... Não. O certo seria construir daí mesmo. Colocado aqui até o final. Por que que essa porta não está aberta? Liberado. Liberado, liberado. Cara, esse barulho de impressora matricial... Me traz memórias. Provavelmente ele vai perder o estado. Não, ainda está com o status de liberado. Que ótimo. Vamos trabalhar, vamos trabalhar isso aqui. A gente pode cancelar isso aqui, isso e isso. Ok. Então agora faltam o restante dos objetos das nossas celas. Cela de cá, inclusive isso aqui pode... É, não foi, beleza. Cela. Cela. E cela. Vamos lá, cama. Cama até o fim, cama até o fim. Parece que faltou uma cama de cá, né? Beleza, um bocado de cama ali. Por que que isso aqui ainda está fechado, gente? Mas que saco! Que saco! Qual é a dificuldade de deixar essa parte liberada? Tá, agora a gente precisa de vaso sanitário e também precisa do cano, né? Vamos puxar... Ops! Vamos puxar o cano... Não. Vamos puxar o cano daqui. Eu acho que daqui a gente consegue chegar até aqui. E aqui a gente puxa um cano também. Provavelmente a gente vai precisar de cano. Se isso aqui for a cozinha mesmo... Mas está muito grande para ser a cozinha. Talvez eu faça a cozinha, sei lá... De cá, aqui no meio. E a capela daqui. Eu acho que é alguma coisa assim que eu tinha planejado. Vamos lá. Eu preciso de... Vaso. Vaso vai ser virado para baixo. Ai, ai. Muitos vasos. Muitos vasos. Ah, ufa! Vamos cancelar esse planejamento de cá. Cancelar o planejamento daqui também. Depois de colocar esse cano, a gente vai ter que puxar cano de água de cima a baixo. Daqui também, cano de água de cima a baixo. Está rolando alguma briga? Parece que não. Olha os baconzinhos. Parece que a nossa prisão está indo bem, né? A gente está revistando alguns detentos ali. A gente já tem canil, inclusive. E eu acho que eu não coloquei ronda com cão. Coloquei umas ali em cima. Vamos colocar uma ronda com cão aqui também. Vamos colocar uma ronda com cão aqui também. Tá, o meu salário de guarda ainda está muito alto. O meu subsídio de detentos ainda está baixo. O lucro da loja está muito baixo. Eu podia demitir alguns operários, alguns funcionários. Eu acho que, por exemplo... Finança e equipe. Se a gente demitir... Cara, a gente tem 20 guardas. Eu preciso disso tudo de guarda. Vamos demitir uns 5 guardas? Eu demiti 5? Demiti. Vamos demitir um faxineiro. Vamos demitir 2 operários. Não, 3 para a gente ficar com 65. E agora? A gente está perdendo... Uau! Olha a diferença que fez. A gente estava gastando 3.600 com guarda. Estava gastando 1.600, eu acho, com administrativo. Não lembro. Não, administrativo não diminuiu, não, né? Disfarce. Tá, os presos estão de boa. Estão felizes. Ninguém tem problema muito sério. Eu acho que a gente já pode contratar... Mais detentos. Assim que eles terminarem essas celas todas... Inclusive os canos, por que não termina logo? Essa parte da prisão já está bastante funcional, né? Não vou precisar me preocupar muito com ela, não. Vamos colocar já as câmeras de TV. Uma aqui. Uma de cá. E uma de cá. Vamos colocar uma no chuveiro também, para a gente... Por propósitos puramente funcionais. Certeza que deve ter um guardinha aqui, que deve curtir olhar os presos no chuveiro. E por enquanto, como a gente não tem presa, não tem como fazer uma prisão de mulher, eu acho que eu não teria muito interesse nessa câmera, não. Eu acho que nem é... Nem deve ser plano dos desenvolvedores colocar uma prisão de mulher, né? Até mesmo porque o modelo já está... Sei lá, deve ser difícil colocar um modelinho desse aqui, parecendo uma mulher. Não é igual, por exemplo, o Kerbal Space Program. Quando eles colocaram mulheres, ficou legal a... A GB... Eu esqueci o nome da menininha lá, que vem de padrão. Mas ela ficou bem feminina. E o que é divertido, porque os Kerbals, eles têm uma... Um estilo gráfico bem distinto. Assim como o pessoal aqui do Prison Architects. Tá, a gente vai precisar também de colocar os chuveiros. Então, objetos, chuveiro. Filas e filas de chuveiro. É, vamos colocar... Vamos colocar... Não, vou precisar colocar bastante chuveiro. Porque essa parte da prisão é bem maior que a outra. Colocar ralo. E vou precisar de colocar, é claro, canos grossos e finos. Colocar um cano de cá. E cano fino até aqui. Cano fino até aqui. Beleza, eu acho que todas as celas faltam... Com exceção dessas aqui, já estão prontas. Então, a gente já pode colocar... Compartilhado aqui tudo. A gente pode... Ah, não tem como. Vamos deixar essas portas aqui liberadas. Para quando o pessoal chegar. Colocar um guarda aqui dentro sempre. Não dois. E vamos fazer aquela famosa ronda com o cão. Não sei se a gente precisa ser estritamente... Entrar nas celas. Eu acho que não precisa, não. Colocar um cachorro. E um guarda. Não, na verdade, vamos colocar dois cachorros. Tem bastante gente nessa prisão. Eu tenho muitos presos ou adestradores. Tem quatro só. Tem dois cachorros para cá. Dois para cá. Vamos contratar mais um. Não sei se a gente vai precisar em breve. Então, a gente já coloca. Porta de barra, vamos abrir. Olha a multidão de operário ali. Tá, cadê meu guardinha? Na verdade, vamos colocar... Utilidade e servo aqui também. Vamos colocar uma aqui também. Ai, ai. Por enquanto, a gente vai ter que abrir manualmente. Depois que eles construírem os servos, a gente vem. E já vai poder operar de longe. Abre aí. E aí, gente. Quando é que vocês vão trazer os servos para cá? Um servo aqui, em vez do cara colocar o servo aqui primeiro, não. Ele coloca lá na frente. Porque a esperteza é o sobrenome desses operários que eu tenho. Beleza. Vamos colocar aqui já o setor cantina. Cara, a minha dificuldade de achar as coisas é gigantesca nesse menu. Cantina, chuveiros. E faltam o quê? 2 horas e meia e 50 minutos para os presos chegarem. Para os novos presos chegarem. A gente vai ter um fluxo bem grande. Porque eu vou pedir a capacidade total dos presos. Inclusive, acho que a gente vai precisar de ajuda. Enfim, vou colocar aqui já setor cozinha, que vai ser de cá. Capela, vai ser de cá. Aqui em cima depois a gente vai decidir o que faz, mas por enquanto vai ficar sem nada mesmo. Capela, vamos colocar o objeto da capela. O altar, é claro. E bancos. E tapetes de oração. Então, acho que eu coloquei bastante tapete de oração, não preciso disso tudo. 1 hora e 50 minutos para os presos chegarem. Vamos admitir... Todos. 174 detentos. Meu Deus. Mais fácil eu ir do máximo, do mínimo para o máximo aqui. Eu preciso admitir quantos? 25 mais 14? Não. 39 de 70, eu preciso admitir 31 detentos. Vamos admitir 30, porque vai o quê? Vai receber um bom pagamento. Percival, agora eu te pergunto. Percival, agora eu te pergunto. Eu coloquei o cano no lugar errado, Percival. E vamos desmontar esses canos aqui, porque... Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tá, tá bom, do jeito que tá. O servo ainda não tá instalado ali. Ah, na verdade, porque eu não tinha colocado o servo aqui. Ah, é por isso. É porque eu coloquei o servo e cliquei com o botão direito para abrir a porta. Aí, os servos não são instalados mesmo, não. Como é que tá a nossa recepção? Tá bem parada. Como é que tá a nossa... Essa parte aqui é só de... Apenas de equipe. Eu vou ter que separar essa capela... Com uma... Com uma porta. É, vai ter que ser assim por enquanto. Fechar isso aqui. Abrir essa porta, na verdade. Cadê meu servo? Meia hora, povo, chegar. Enquanto isso, nada de instalar o negócio aqui. Você pode instalar isso aqui pra mim? Ah, finalmente. Tá, vamos lá. Cadê você? Conectar... Ah, este servo e este... Cadê o cara com servo até agora, gente? E esse servo? Ah, agora sim. Agora a gente tem uma porta que abre e fecha. Na hora certa. A gente precisa de um guarda aqui. Por que não tem nenhum guarda aqui? Tá, tem muita gente chegando. Eu acho que por isso que os guardas saíram dali, mas... Vamos lá. Opa, peraí. Por que que vocês estão colocando os presos lá de cá? O preso é pra ficar daqui. O que que esses presos vão fazer? Eles querem ficar na área de exportação, de importação. Vamos aumentar isso aqui pra... Qual que é o nome? A área comum, segurança, tarará, armazen... Entregas. Aumentar a área de entregas, né? Para os presos não precisar ficarem tão paradão aí. E... Tá, essa porta de serviço aqui, na verdade, tem que ser uma porta sozinha. O que que esse cara tá fazendo? Ah, ele tá liberado. Uau! Tá aí de novo. Ah, agora tá abrindo. Já ia reclamar que aquele servo ali embaixo não tava abrindo. Quem que são vocês, visitantes? Os caras vêm de terno visitar o tester. Deixa eu dar uma olhada nesse preso. Detento. Ixi. Vamos achar esse tester. Será que ele é de segurança mínima ou média? Tester, cadê você? Por que que você tá na cadeia? Ok, eu só quero ver como isso funciona. O cara deve ter que comprar... Teste, teste e tester. Ex-esposa, filho, mãe, 55 anos. Caramba! Ele fez bastante coisa pra poder... Pra poder tá aqui. Tá, esse basilhão de preso... Cadê os guardas pra poder... Compartilhado. Esse armazém vai ser somente de equipe, com certeza. Sala da equipe, é claro, somente equipe. Não, apesar de que... Eu não sei se somente a equipe bloqueia os... Os outros presos de aparecerem aqui. Por que que não tem nenhum guarda buscando esses presos? Cadê o trabalho? Abrir porta trancada, escoltar detento para intake. Cadê você? Ah, tá. Aqui. É sério, gente. Vou ter que contratar mais guardas só pra isso? Onde você vai? Ah, tá escoltando de um em um, né? Por que que a gente tem 40 mil presos... Não tem ninguém trazendo eles pra cá? Esses presos vão morrer de fome. Como assim esperando pra solitária? Teve alguma briga? E eu não vi? Enquanto eu tava lá, olhando com... Olhando com carinho lá fora? Deve ter tido alguma briga aqui, ó. Tá, eu vou precisar colocar servo em todo lugar. Servo aqui, servo aqui... Todas as portas que... Na verdade, não na solitária. Solitária é um caso... Caso extra. Todas as portas que são de acesso a muita gente. Então, essas duas aí precisam de servo. Cadê os guardas indo lá buscar... Os nossos queridos presos? Abrir porta trancada. Abrir porta trancada. A gente tem 4 guardas disponíveis. Vou desalocar esses guardas daqui. O que que você vai fazer? Abrir porta trancada. Essas? Tá, então vamos conectar esse sistema de controle de portas. Aqui. E a gente vai precisar de um aqui também. Beleza. E agora, meus guardinhas? Vocês vão esperar até quando pra buscar meus... Meus detentos ali. Cara, não tem lógica. Não tem lógica. A recepção tá aqui funcionando. A nossa sala... Nossa prisão temporária... Também tá funcionando. O que que esse guarda vai fazer? Patrulhando. Ah, finalmente! Um guarda pegou um detento. Vamos alocar um guarda pra cá. Finalmente, tem alguém trabalhando nessa prisão. Contratar mais um guarda. Nosso fluxo de ar tá bem alto. Agora a gente pode se dar o luxo de... De contratar uns guardas a mais. Certo? Beleza. Deixar os detentos aí. Eventualmente, eles vão chegar aqui. Todas as celas estão de boa. Falta só a cantina, a cozinha. Vamos construir, então, a... Terminar de construir essa cantina e essa cozinha rapidinho. Cadê? Cozinha. Pia. Vamos colocar duas pias. Geladeira. A gente põe uma, duas, três, quatro. E fogões. Eu acho que eu vou ter que colocar mais geladeira. Porque esse aqui eu quero que seja bem grande mesmo. Né? Cinco geladeiras. Fogões. Vão ser dez fogões. E eu acho que é só, né? Talvez a gente consiga caber mais uma geladeira de cá. E mais dois fogões de cá. Beleza? Daí a quantidade de... 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 De utilidade que a gente vai precisar aqui não tá escrito, né? Cabe elétrico pra todo lugar. O que a gente precisa mesmo? Cabe elétrico daqui até aqui? Na verdade... Porque já tá tudo conectado, né? É, nem precisa. A gente vai precisar de cano. Cano grosso. E um cano fino pra cá. Acho que tá de boa. Os presos finalmente estão vindo aqui pra nossa... Pra nossa recepção. Vamos contratar mais um guarda. Não, acho que não precisa não. Tem cinco, quatro guardas disponíveis. Eles vão ficar aqui. Vão trazer os presos pra cá. E daqui eles vão... É... Levar eles aqui pra cima. E todos os lugares que eles precisam ir. Eu preciso de cerca aqui. E definir isso aqui também como pátio. Pátio, pátio, pátio. Acho que eu vou colocar uma outra loja de cá. Isso aqui era pra ser o quê? Será que isso aqui era pra ser a loja? Tenho certeza se era. Se isso aqui for a loja, eu coloco uma outra solitária daqui. De qualquer forma, vai ser um pátio um pouquinho menor. Não precisa de um pátio desse tamanho, não. Depois a gente vê a questão da solitária de cá. Inclusive, eu já vou colocar o planejamento. A solitária precisa ter dois espacinhos. Daí a gente põe... Tá, como é que vai ser assim? Assim. Beleza. A gente põe mais um espaço de cá. Beleza. E de cá vai ter uma câmera. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez espaços pra solitária. Aqui vai ser ótimo quando a gente precisar... Quando a gente tiver muita briga, que eventualmente vai ter, é claro. Cadê a logística? Essa cozinha aqui vai ser... Vai ter... Vai distribuir a comida pras duas cantinas. Essa cozinha aqui pode distribuir só pra essa. Inclusive, a minha ideia era tirar essa cantina e essa cozinha e depender só dessa aqui. Mas vamos deixar do jeito que tá. Talvez a gente precise. Eu vou ver como é que fica a nossa situação de... Uau! Todo mundo com fome, querendo dormir, querendo comer. Por que que esses guardas estão... Tá, eu vou precisar contratar muito guarda. Contratar um... É, acho que eu contratei o quê? Onze guardas? Mas é o que a gente precisa pra revistar esse tanto de gente, mandar eles pra cela, pra eles... Aí, tá todo mundo querendo... Todo mundo morrendo de fome. Morrendo de fome, morrendo com o intestino preso, morrendo com a bexiga cheia, cansaço, um bocado de coisa. Tá. Eu acho que agora, com o stand de preso, com o stand de guarda, a gente vai conseguir gerenciar o stand de preso rapidinho. E aí, daí um pouco, a gente vai colocar eles nas celas e a gente vai começar a preocupar com outras coisas. Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês fiquem ligados pra mais episódios de Prison Architect aqui no canal. E se tiverem algum comentário, por favor, deixem algum lá. Se vocês tiverem gostado, deixem um like também. E eu vejo vocês no próximo episódio. Falou!